No próximo sábado, dia 20, estará acontecendo aqui no município de Rolim de Moura o dia D da vacinação contra poliomielite e multivacinação para crianças e adolescentes. Os postos de vacinação serão nas unidades básicas de saúde UBS, Cidade Alta, Albert Sabin, Policlínica, Centro Norte e no distrito de Nova Estrela. Das 8 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas realizarão a vacinação. Todas as crianças entre 1 a 5 anos deverão receber a vacina contra a paralisia infantil. Lembramos que a cobertura vacinal está abaixo dos índices considerados seguros. Por isso, reforçam o pedido para que os pais e responsáveis levem seus filhos às salas de vacina, evitando que casos de poliomielite voltem a ser registrados no nosso país. Nesta campanha também estará acontecendo a multivacinação, que é para quem tem a cardeneta vacinal desatualizada. Com imagens de Márcio Delemos, Marcelo Felberg para o jornalismo da SIC TV.